Fala galera, sejam muito bem-vindos, meu nome é Rafael Rossano e hoje vamos para mais um episódio aí da série onde eu estou pegando artes de outros artistas e tentando melhorar de alguma maneira, trazer alguma história mais interessante deixar ela um pouco mais atraente. Hoje vamos estar trabalhando aí por cima da arte do Sarvendra, desculpa, eu não sei pronunciar o nome dele mas foi indicação de um outro comentário que veio no meu último e primeiro vídeo também, que foi o do Calope então caso você não tenha assistido, foi um vídeo muito da hora, ficou bem mais interessante realmente, apesar do trabalho dele já ser muito legal né, mas conseguir trazer aspectos ainda mais interessantes com certeza e depois desse vídeo então vá lá assistir o dele também porque tá muito foda, beleza? Vamos nessa agora aqui direto para o Photoshop, então lembrando que essa série não é para desmerecer a arte, muito menos o artista e sim mostrar que tem como realmente chegar em lugares cada vez mais interessantes, dar uma atenção um pouco maior em alguns aspectos coisas que às vezes são tão simples, mas já transformam completamente a sua arte né e aqui nós temos uma pequena contradição também, porque se você não conhece o Sarvendra, ou seja lá como for é um cara que tem muitos seguidores, 631 mil agora atualmente e tem muito like também em todas as suas fotos tem muitos comentários, ele tem uma legião de pessoas que acompanham ele com certeza é um indiano né, os indianos já dominam a tecnologia, já tem muitos anos mas de todo jeito eu acho interessante aqui o perfil dele porque muitas vezes ele acerta o que que é acertar né, seria deixar realmente a arte atraente aí, legal uma coisa que atinge né, um número muito maior de pessoas como por exemplo essa daqui, pô tá da hora cara, tá bastante, mais ou menos né, deixa eu ver alguma outra aqui porque ele tem muitas artes assim que são realmente bem da hora mesmo mas outras dela, o que eu quero falar, como por exemplo essa daqui, essa daqui tá muito bonita enfim, ele sabe trabalhar bem as luzes e tudo mais, mas outros momentos parece que ele esquece tudo que ele sabe e acaba fazendo algumas coisas que não fazem muito sentido, como por exemplo essa daqui talvez dava pra evoluir né, não que esteja errado, feio, alguma coisa, mas dá pra evoluir com muita facilidade trazer algumas luzes mais interessantes, criar algumas, é, alguns efeitos né, que vão deixar um pouco mais iluminado um pouco mais atraente mesmo essa arte, então é sobre isso que nós vamos estar fazendo aqui nessa arte dele e vamos nessa pegar aqui então já para o Photoshop eu peguei essa que foi uma das últimas fotos que ele acabou postando no seu Instagram e consegui reparar logo de cara né, algumas coisas que podem ser melhoradas aqui nessa fotografia principalmente nessa parte então da manipulação, eu não vou estar focando muito na sua edição no ah, eu não gosto muito desse verde tão estourado assim, porque a partir disso daí a gente tem algumas linhas aqui de transição muito duras né, quando você coloca uma saturação muito alta mas de todo jeito, eu não vou ficar me importando aqui com a sua edição, com a sua revelação e focar somente aqui na manipulação mesmo, no personagem que ele acabou adicionando que é, esqueci o nome desse personagem Pokémon, mas enfim pra fazer qualquer ajuste nele, eu vou precisar também primeiro de uma seleção desse meu personagem e isso daí eu já acabei fazendo pra gente, só pra simplificar mesmo já fui com a Pentool né, e fui selecionando o personagem direitinho aqui com zoom um pouco maior e agora a gente pode começar a reparar algumas coisas, algumas informações que existem na própria fotografia dele já, principalmente a posição do sol né, uma coisa muito importante de onde está vindo o nosso sol? aqui ele acabou adicionando um pouco de vinheta eu consigo ver o céu um pouco mais escuro aqui, numa cor um pouco mais preta mesmo que é o comum, quando você adiciona um pouco de vinheta então eu vi que ele colocou um pouco de vinheta, mas o sol ele está vindo desse lado né está vindo da esquerda e chegando aqui até na direita, um pouquinho mais elevado talvez próximo de meio dia, talvez vendo aqui por essa grama né, o sol ele está bem de cima aqui, bem reto apesar que essa daqui também está um pouquinho mais de lado, mas enfim mais ou menos aí no horário de meio dia e aqui então meu personagem, e os que eu quero focar né, realmente ele está correto, então a iluminação dele está vindo da esquerda e chegando até a direita perfeito, a sombra né, está na direita, perfeito só que eu acho, na verdade eu tenho quase que certeza que ele está muito claro a gente tem iluminação correta, mas ele está tudo muito iluminado e por dois motivos ele não seria assim tão iluminado primeiro deles, porque não deveria ser realmente ele está numa área aqui um pouco mais de sombra e além dessa sombra da árvore mesmo ele teria sombra então recebendo do próprio personagem aqui né do próprio cara que está aqui na fotografia então, primeira coisa que a gente precisa fazer talvez é escurecer esse personagem, eu acho que já vai dar um adianto muito grande eu já tenho a seleção desse Curves, eu vou somente duplicar ele para deixar isso daqui como uma reserva mesmo essa máscara como reserva né e agora então, por esse Curves, eu posso simplesmente descer aqui a iluminação porém, quando eu faço isso, eu acabo retirando todas as luzes né, do meu personagem e eu queria que a iluminação ainda tivesse essa informação agora de esquerda para direita eu não quero escurecer por completo o meu personagem então como que eu posso fazer? eu posso criar uma seleção, posso falar que esse meu efeito do Curves ele seja afetado somente nas áreas de luzes ou somente nas áreas de sombras através do nosso Blend If, caso você não conheça tem um vídeo muito completo aqui no canal então assista esse vídeo também porque ele é muito legal e ajuda bastante, você vai sempre estar utilizando essa ferramenta então aqui no caso, como eu disse, eu quero retirar das áreas de luzes então eu já venho aqui ó, suavizando essa minha área e assim eu já volto, então é feito, vejo o antes e o agora ou bem mais interessante né, e agora o antes e depois do Curves antes a gente tinha fotografia assim né, inicialmente agora já tá, pô, acho que já fica um pouco mais clipado né ele tá recebendo agora um pouco mais de sombra ele tá um pouco mais integrado aqui no nosso personagem, no nosso cenário também caso você queira retirar também um pouco mais pode vir aqui na máscara, pegar o seu brush bem suave mesmo soft round mesmo aqui, na cor preta com o opacity, o flow um pouco mais baixo você pode ó, retirar talvez um pouquinho aqui da frente não tanto ainda porque a orelha seria escura né seria mais aqui, um pouco mais aqui depois eu vou fazer mais pra frente mas é possível né, já de fazer esse ajuste agora mas vamos continuar então, já fiz o primeiro ajuste pô, da hora hein, vai empacando isso daqui eu vou esquentar um pouco ele, colocar um pouco mais de cor agora porque ele ficou muito morto também, ficou um pouco mais neutro nessas cores então pra isso, eu vou selecionar de novo aqui a minha máscara e vou colocar um color balance com o seu ajuste aqui mais ou menos um pouco mais de vermelho e um pouco mais de amarelo beleza, então ó, tinha assim e agora já tá assim antes, agora somente do color balance já deu uma esquentada, já fica um pouco mais próximo ali junto com o nosso cenário né bacana agora eu vou começar a partir para alguns ajustes um pouco mais manuais alguma coisa que eu vou chegar um pouco mais próximo começar a observar um detalhe um pouco melhor e trabalhar ele de forma localizada mesmo aqui no Photoshop né eu posso fazer isso de diversas formas de N formas infinitas praticamente mas dessa maneira, dessa vez aqui eu vou escolher, utilizando uma layer nova zerada vou pegar também o meu brush e agora eu posso vir pintando com o meu opacity e do meu flow ainda baixos ou talvez, não, posso já elevar um pouquinho agora o meu opacity e o meu flow vem aqui agora ó, somente nas beiradinhas eu acho que ele teria um highlightzinho né seguindo aqui o meu personagem ele já tem também esse highlightzinho aqui que eu poderia até mesmo reforçar também nele mas eu vou focar somente no personagem aqui animado né então eu vou colocar um pouco mais de highlight aqui desse outro lado também puxando um pouco mais para baixo e é legal até mesmo que ele avance um pouco para fora e para dentro também principalmente para dentro né mas para fora é legal porque acaba criando um glow né acaba ficando também uma luzinha ali invadindo ó por exemplo aqui no olho posso fazer isso também e depois eu aumento um pouquinho só criando um pequeno glowzinho mesmo e toda a posição agora desse meu personagem onde o sol estaria batendo né primeiro eu vou fazer isso daqui depois vocês vão ver que vai ter um outro ajuste o próximo que vai ser bem mais interessante do que isso daqui por enquanto é somente para ajudar na minha visualização né onde vem luz, onde vem sombra vem aqui um pouco maior talvez ó trazendo um pouco mais de luz aqui nessa área e beleza talvez um pouco mais ó vou forçar um pouco mais aqui as luzes um pouco mais aqui um pouco mais aqui como se continua no desenho mesmo né um desenho ele teria talvez essas luzes aqui um pouco na boca mais ou menos assim ó talvez aqui na perna e fechou por enquanto ah talvez o cabelinho também né o cabelinho aqui receberia desse lado luz e do outro lado sombra então beleza agora sim fechou o primeiro ajuste vamos ver o antes e depois antes agora antes agora opa já ficou um pouco mais interessante ainda né além dos ajustes de luzes e cores que a gente fez esse manual aqui ele deu um tom um pouco ainda mais mais agradável né mas vamos evoluir agora porque como eu disse o próximo passo vai ser mais interessante porque eu quero criar também algumas alguns pelos né trazer um pouco mais de textura para esse personagem que está um reporte muito duro aqui assim então eu quero criar um pouco mais de pelo como que eu posso fazer? criar uma outra uma outra layer aqui e eu vou começar agora a girar talvez a minha fotografia só para eu conseguir fazer os pelos um pouco mais alinhados e com o mesmo brush se eu quisesse um brush talvez um pouco mais escuro né seguindo um pouco mais aqui o a cor do pelo realmente dele mas não importa tanto aqui eu quero colocar uma luz bem forte vamos supor então vem aqui ó causando tudo isso daqui e agora sim nessa parte de baixo como não tem luz né então eu vou pegar a própria o próprio pelo mesmo e eu venho pintando ó somente ele aqui assim um pouco mais escuro talvez agora depois eu posso vir com um pelo um pouco mais clarinho também ó talvez mais nessa tonalidade aqui ele vai aparecer um pouco mais aqui então ó que da hora e já vai criando mais realismo né o personagem não teria essa esse contorno realmente muito duro aqui assim não venho girando e venho aplicando ó opa coloquei numa cor errada então eu já posso pegar essa cor novamente que é um pouco mais branca né um pouco mais iluminada aqui ó e vem fechando então o meu personagem principalmente aqui os contornos dele contorno é bem legal que você não deixe que exista aqui esses pelos vai ser um pouco complicado eu não tenho tanta prática assim também pra criar pelo criar cabelo e ir desenhando realmente aqui na mão né mas a gente vai um pouco no olho também e acaba dando certo por final vai acabar dando certo qualquer coisa também a gente tem aqui no Photoshop uma opção infinita também né de fazer qualquer tipo de ajuste ah não gostei eu consigo apagar a minha lei e fazer tudo de novo com muita velocidade então mais ou menos aqui eu acho que já vai ficar legal e agora eu continuo aqui também pra essa parte né pô aqui teria com certeza uns fiozinhos saindo um pouco mais pra fora aqui assim mais ou menos assim ficou da hora eu posso continuar isso? com certeza posso continuar fazendo aqui na orelha dele talvez na orelha tem um pouquinho de pelo né talvez um pouquinho aqui assim também depois se eu quisesse também apagar somente as bordas desse pelinho porque assim ele ficaria um pouco mais suave aí ficaria um pouco ainda mais parecido com realmente cabelo ou pelo né no caso mais ou menos assim eu não vou forçar muito aqui assim não pra fazer um perfeito só quero mesmo ajustar e a gente já vai ver que pô já vai fazer uma diferença muito grande e aqui a gente está realmente replicando né o que um animal é como seria né um animal se estivesse aqui na vida real posso colocar um pouquinho de pelo aqui também ó fazer um pouco de textura assim também aqui nessa parte de dentro mais ou menos assim talvez vamos ver o antes e depois somente nessa camada antes agora antes agora poderia evoluir né poderia continuar fazendo ainda melhores e eu vou somente pagar aqui ó por hora pra esse vídeo eu não vou ficar forçando muito não e fazendo aqui por muito tempo que eu teria que acelerar também a tela seria um bom tempo fazendo isso daqui então ó eu acho que assim já melhorou bastante e vamos observar então o antes e o depois porque eu acredito que aqui a gente já está chegando bem próximo do final colocar o antes agora antes agora eu vou somente finalizar agora criar mais um curves colocar ele um pouco mais aqui elevado inverter essa minha máscara pegar o meu brush novamente na cor branca agora suavizar ele bastante também aqui ó opacidade e o flow mais baixos e eu posso vir iluminando somente essa área aqui onde teria realmente luz ó criando um pouquinho mais de brilho nessa área aqui assim ó em volta da orelha dele teria um pouco mais também legal vai causando mais blur também mais glow que é todo brilho a partir de uma luz né o glow ele é todo brilho é um brilho a partir de alguma fonte de luz ó vem criando tudo isso de novo nossa agora sim ficou definitivo era isso que praticamente faltava era esse curves aqui que praticamente faltava se algo ficou muito forte se algo ficou muito fraco eu tenho a opção aqui de controlar a opacidade também dessa layer 100% livres daí pra gente mas eu acredito que a gente conseguiu finalizar e de um jeito bem mais interessante com poucas camadas fazendo poucos ajustes mas já ficou muito muito mais interessante então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo se você gostou não esqueça de deixar o seu apoio principalmente indicar outros fotógrafos editores e manipuladores também aí nos comentários pessoas que estejam bombando e tem a sua arte você consegue perceber alguma coisinha que poderia ser melhor né então deixa aí nos comentários que eu agradeço bastante pra fazer o próximo episódio beleza mas eu agradeço muito por você ter participado desse vídeo assistido até aqui o final e a gente se encontra então em um próximo vídeo